E o município de Santa Tereza do Oeste vai receber uma peneirada do Flamengo no próximo fim de semana. O evento vai ser no estádio municipal, no sábado e também no domingo. Depois dessa mesma peneirada vai para Foz do Iguaçu. O Flamengo tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. O time é uma verdadeira constelação com Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaê, Teverton Ribeiro e companhia. Esses atletas aguçam o sonho dos jovens jogadores em se tornarem astros do futebol. Esse homem pode mostrar o caminho. Milton Barbosa vai organizar uma peneirada do Flamengo no próximo fim de semana em Santa Tereza do Oeste. Milton tem um forte contato com o rubro negro. Primeiro, minha experiência no futebol, fui funcionário do Flamengo nos anos 90, na época do Márcio Braga. Eu tenho a convicção na importância dessas peneiras que fazem na vida de muitos atletas. É uma oportunidade de um atleta vir na sua região, de um grande clube igual o Flamengo, que vive um grande momento. Isso realmente tem sido contagiante nesse preparativo para esse evento. E Milton Barbosa tem histórico de descobrir grandes talentos para o futebol. Nós já tivemos o Belete, é indispensável o currículo, o Preto Casagrande, o Yang jogou na Seleção Brasileira, hoje é auxiliar técnico do Santos, certo? Nós tivemos o Magno, um atacante que nós levamos aqui de fora do Iguaçu para o Flamengo, o Jefferson da Seleção Brasileira, o goleiro da Seleção Brasileira, por muitos anos. Nós temos um atleta bem recente agora, que foi o Bruno Nazário, que por dois anos esteve com a gente se preparando aqui em Cascavel. Brenner, foi um jogador, nós fomos Brenner, Valser e Diego Calegari. Foi resultado de um trabalho que nós fizemos em Cuiabá, há muitos anos atrás. A peneirada vai ser para jovens atletas com idade entre 9 e 16 anos. Os trabalhos vão ser no estádio municipal de Santa Tereza. No sábado, dia 4 de setembro, participam da peneirada os atletas nascidos em 2005, 2006 e 2007. E no domingo, participam os jogadores nascidos entre 2008 e 2012. Para que esses atletas possam participar da peneirada, a organização sugere a doação de fraldas geriátricas. Essas doações vão ser repassadas ao município que cedia o evento. Eu vejo que da mesma forma que o atleta está sendo oportunizado no futebol, é uma chance de mudar a vida de alguém, sabe? Nós temos em contato com essa Secretaria de Assistência Social de Santa Tereza, e indicou uma necessidade de fraldas geriátricas. Nós estaremos fazendo a arrecadação, mas lembrando que isso aí não é um requisito para participar, não é um requisito para participar do evento. Ninguém vai deixar de participar em função da doação. É claro que nós estamos estimulando essa doação, porque vai fazer importância na vida de muitas pessoas. Depois de Santa Tereza do Oeste, a peneirada do Flamengo vai ser realizada em Foz do Iguaçu, no Campo do Triângulo. A programação vai ocorrer nos dias 6 e 7 de setembro, na semana que vem. Em Foz do Iguaçu, da mesma forma, em Foz do Iguaçu será no Campo do Triângulo, certo? As inscrições já estão abertas pelo telefone 999-577-753. Vocês podem obter, porque em função dos protocolos do Covid, nós estabelecemos ponto onde será feita a retirada dessa inscrição, onde será entregue esse donativo, já que no dia nós não podemos ter uma estrutura para manipular, tendo em vista as orientações sanitárias, né? Então o atleta, ele vai até esse local, retira sua ficha, o pai preenche, assina e comparece no dia para participar desse evento, que será a oportunidade da vida de grandes atletas.